Música Chegamos em mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Vamos preparar o nosso material? Você já tem tudo aí do lado? Já pegou o seu livro, o lápis, a borracha? Pegou tudo mesmo? Hoje nós vamos falar sobre a terminação ISAR. Quando é que eu uso ela com Z e quando é que eu uso ela com S, tá certo? Mas antes, vamos cantar a musiquinha que eu tinha aprendido essa semana para espantar a preguiça? Vamos lá? Vamos fazer uma ginástica. Ê, ginástica, para acabar com a preguiça. Ó, que preguiça. Vamos fazer uma ginástica. Ê, ginástica, para acabar com a preguiça. Preguiça, ó, que preguiça. Braço direito para frente. Braço direito para trás. Braço direito para frente. Braço direito para trás. Vamos fazer uma ginástica. Ê, ginástica, para acabar com a preguiça. Ó, que preguiça. Braço esquerdo para frente. Braço esquerdo para trás. Braço esquerdo para trás. Braço esquerdo para trás. Braço esquerdo para trás. Vamos fazer uma ginástica. Ê, ginástica, para acabar com a preguiça. Ó, que preguiça. Coloque a mãozinha para frente. Coloque a cabeça para frente. Coloque a cabeça para frente. Coloque a cabeça para trás. Coloque a cabeça para frente. Vamos fazer uma ginástica. Ê, ginástica, para acabar com a preguiça. Ó, que preguiça. Coloque a cabeça. Coloque a mãozinha para frente. Coloque a mãozinha para frente. Coloque a mãozinha para frente. Coloque a mãozinha para trás. Vamos fazer uma ginástica. Ê, ginástica, para acabar com a preguiça. Ó, que preguiça. Vamos fazer uma ginástica. Ê, ginástica, para acabar com a preguiça. Ó, que preguiça. Vamos fazer uma ginástica. Ê, ginástica, para acabar com a preguiça. Ó, que preguiça. Ó, que preguiça. Vamos agora ver quando a gente usa a terminação. Isar com Z ou Isar com S. Vamos lá? Então, prestem atenção. Quando a gente vai precisar prestar atenção na palavra de origem. Isso mesmo. Na palavra de origem. Vamos ter que prestar atenção na sílaba final. E isso, a última sílaba. Quando a palavra de origem não tem S, a gente usa o Isar com Z. Agora, quando tem, se na palavra de origem a última sílaba tiver S, a gente vai usar a terminação Isar com S nas palavrinhas. Tá certo? Vou repetir novamente. A gente, para saber quando usar S ou Z nas palavrinhas terminadas em Isar. Como é que a gente sabe? Prestando atenção na palavrinha de origem, na última sílaba. Se a palavrinha de origem, a última sílaba, tiver S, tá certo? Tiver S, a gente vai usar Isar com S. Se ela não tiver, aí vai ser o Z, tá certo? Para a gente fixar bem isso, nós vamos responder esse exercício que está na página 198 e 199 do seu livro, tá certo? Seu livro de português, página 198 e 199, onde fala sobre o S ou Z nessas terminações, tá certo? Vamos lá. Eu tenho aqui as palavrinhas que estão lá no exercício. Tá faltando eu completar com S ou Z. Eu vou ter que prestar atenção, prestar atenção na palavra de origem. Se a palavra de origem tiver o S na última sílaba, então aqui a terminação Isar vai ser com S. Se ela não tiver, vai ser com Z, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho a palavrinha improvisar. A palavrinha improvisar é originária da palavra improviso. E aí agora? S ou Z? S. Muito bem. Por quê? Eu disse o quê? Quando a palavrinha de origem tiver o S na última sílaba, aqui também vai ser com S, tá certo? Vamos à próxima. Atualizar. Ó, atualizar. Vem da palavrinha atual. E agora? Com Z, muito bem. Por quê? Porque não tem o S na última sílaba da palavra de origem. Muito bem. Agora vamos à palavrinha pesquisar. 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 Vem da palavra pesquisa. E aí? S. Muito bem. Então sempre que a palavra de origem tiver o S, ela vai ser com S. Se não tiver o S na última sílaba, é com Z. Agora, olha, avisar. A palavrinha agora é avisar. Vem da palavra aviso. S. Muito bem. Pronto. Agora que nós temos colonizar. Colonizar. E agora? Vem da palavrinha colônia. Com Z. Muito bem. Com Z. Vamos aqui outro lado agora. Reprisar. Vem da palavra reprise. S. Muito bem. Agora aqui. Agilizar. Vem da palavra ágil. Z. Muito bem. Modernizar. Vem da palavra moderno. E agora? Modernizar. Z. E agora? Muito bem. Se viu da palavra moderno, ela não tem S na última sílaba. Então, a gente faz com Z. Energizar. Vem da palavra energia. E aí agora? Com qual letra completaremos? Com S ou Z? Z. 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 Muito bem. Energia. Não tem S na última sílaba. Então, a palavra que deriva dela vai terminar com I, Z, escrito com Z. Certo? Frisar. Frisar. E agora? Isso, vem da palavra friso. Com S. Muito bem. Pronto. Frisar. Palavra friso. Vem com S. Então, ó. Quando é que a terminação vai ser Isar com Z ou Isar com S? Vamos lá. Isar com S quando a palavra que originou esta aqui, o exemplo, tiver na sua última sílaba o S. Com Z, quando a palavra originária não tiver o S na última sílaba. Atual. Atual. Não tem S na última sílaba. Então, a gente faz Isar com Z. C. Agora, improviso tem o S na última sílaba. Então, improvisar. O Isar é com S. Tá certo? Agora, fizemos aqui. Depois, você passa aí para o seu caderno. Tá certo? Agora, vamos recordar aqui mais uma coisa. Só apagar aqui. Nós vimos na aula anterior, não foi? O uso do quê? Isso, de ã e de ão. ã eu uso para o plural e uso para o presente e ã eu uso para os verbos no futuro. Muito bem. Eu vou colocar uma frase aqui que tem aí nesse exercício de vocês que ele está trabalhando tudo isso também. Futuro e passado. Vou colocar a frase e aí vocês me dizem com que eu vou completar ela. Se é com o verbo no futuro ou com o verbo no passado. Tá certo? Amanhã. Amanhã, os meninos... Aqui vamos completar sobre os desafios de hoje. Pronto, lá. A frase é... Amanhã, os meninos... Tracinho sobre os desafios de hoje. Iremos completar com o verbo refletir. Ó... Amanhã. Amanhã eu estou fazendo referência ao quê? Ao passado ou ao futuro? Ao futuro. Muito bem. E quando eu faço referência ao futuro, qual é a terminação que eu uso? Fazendo referência ao futuro? Amanhã. Muito bem. Então, como é que vai ficar o verbo aqui? Refletir. Muito bem. Refletirão. Refletirão. Ó... Amanhã, os meninos refletirão sobre os desafios de hoje. Ó... Que bacana. Agora, vamos ver um ano passado como ficará? Vamos lá. A frase é... Ontem... As crianças... As crianças... No jogo. O verbo é persistir. O verbo é persistir. O verbo é persistir. Vamos ver se ele está fazendo referência ao passado ou ao futuro. Ou ao passado ou ao futuro. Vamos ver. Vamos lá. Ontem... As crianças... Verbo aqui é persistir. No jogo. Olha lá. Aqui ele disse amanhã. Amanhã é uma coisa que ainda vai acontecer. Então, é futuro. Aqui ele disse ontem. Ontem foi um dia que já passou. Você já passou o quê? Passado. Muito bem. Então, aqui o verbo persistir tem que estar no passado. Então, como é que ele vai ficar? Ó... O verbo é esse. É persistir. Persistir. Esse é o verbo. Como é que ele vai ficar aí? E aí? Como é que ele fica? Persistiram. Muito bem. Pronto. Persistiram. 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 Olha lá. Amanhã é futuro. É o que vai acontecer ainda. Então, o verbo refletir. Futuro é refletir. Ontem. Ontem. Passado. Black persistir. Persistiram. Então, todas as vezes que eu estiver fazendo referência ao passado, o verbo vai terminar... O verbo vai terminar em an. Tá certo? Para treinar o que nós vimos aqui na aula hoje, já vimos aqui em forma escrita, verbalizamos. Vocês fazem a página 199, é do livro de vocês. Tá certo? Na página 199 e 198, tá trabalhando essas questõezinhas. Certo? Vamos ficar por aqui no nosso encontro de hoje. Então, lembre-se sempre. Eu vou usar terminações. Eu vou usar S ou Z nas terminações Z. Não é isso? Mas quando é que eu uso com S? Quando é que eu uso com Z? Eu vou usar com S quando a palavrinha de origem tiver S na última sílaba. Se ela não tiver, eu uso Z. Quando é que eu uso AN? Quando é que eu uso AN? AN. Eu vou utilizar quando eu estiver tratando de presente. E AN quando eu estiver tratando de futuro. Tá certo? Então, ó... Beijos! Até o próximo encontro virtual. Tchau! 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 Tchau!